Ao longo da história e das diferentes aventuras da tripulação no chapéu de palha existe um símbolo que aparece em lugares aparentemente não relacionados e eles aparecem por várias vezes Este símbolo é uma grande fera com oito satélites ao redor Ele aparece em Escaipia, no brasão do povo de Xandora na bandeira de Alabasta e até mesmo em Uano, onde faz parte do brasão dos povos A questão é, que tipo de significado poderia ter esse símbolo que possivelmente conecta esses três lugares que são bem diferentes e distantes um do outro Será que realmente, sem que a gente perceba, Oda já revelou de maneira sutil o símbolo do reino antigo? No mundo de One Piece, as pessoas que provavelmente já tem mais conhecimento da história do mundo Ao lado talvez do Gorosei e de Musama, eram os estudiosos da Ilha de Ohara e dentro da sua biblioteca podemos ver um enorme globo que você provavelmente já conheça e parece mostrar o mundo de One Piece cercado por várias esferas Agora, de forma semelhante a nossa história científica É inteiramente possível que os estudiosos da Ilha de Ohara simplesmente acreditavam que a Terra era o centro do sistema solar e esses objetos são os planetas que circundam a Terra No entanto, não é improvável que o mundo de One Piece seja um pouco mais sofisticado do que isso O que significaria que esses órbitos seriam de fato várias luas que estão circulando o planeta Agora, se existem várias luas, por que só vemos uma única lua no céu durante toda a história de One Piece? E a única lua que conhecemos é da história de Kappa que Enel chama de Ghost Sabemos com certeza que esta lua de fato abrigou vida em algum momento do passado e que os Bancas, o povo alau de Skypiea, originalmente vieram de lá Eles fugiram para a Terra, por que lá faltava recurso Então, e essas outras luas do modelo astronômico em Ohara? Isso no passado, ao invés de uma lua, foram na verdade oito luas Cada uma com suas próprias formas de vida, cultura e tecnologia E devido a algum evento desconhecido Essas luas foram abandonadas ou destruídas em algum momento do passado E seus diferentes povos fugiram para a Terra para começar uma nova vida De onde surgiu o número oito de luas habitáveis em volta da Terra? Para explicar isso, temos que falar um pouco sobre as raças de One Piece Que todas tem suas próprias histórias, culturas e tradições São elas os gigantes, os homens peixes, os Tontata, as tribos de membros longos Os Minks, o povo do céu, os humanos Bem como uma série de outras potenciais raças Como a tribo dos três olhos e possivelmente uma raça demoníaca Cada um desses povos poderiam ter originalmente habitado seus próprios mundos Cada um em sua lua E esse conceito não é nada novo Porque quem acompanha One Piece percebe que Yoda se inspira muito na mitologia nórdica E um dos elementos mais importantes da mitologia nórdica É a árvore Yggdrasil, a árvore do mundo Que abriga um total de nove mundos conectados E o mundo no centro é Midgard, o reino dos humanos E ao seu redor oito mundos habitados por outras raças Essas raças também incluem anões e gigantes Que na verdade já sabemos que vivem no mundo de One Piece Especialmente os gigantes Bem como a ilha de Albafio Foram claramente inspirados por mitologia nórdica E isso também inclui uma árvore gigantesca Que está sendo sugerido desta cena aqui Que isso poderia ser uma referência a Yggdrasil e os nove mundos E eu acho que é bastante provável que um desses mundos também abriga ou abrigou Uma raça demoníaca E então sendo forçado a deixar seu próprio mundo Cada uma dessas raças teria vindo à terra O mundo dos humanos e o último lugar habitável restante Aqui as diferentes raças viviam em constantes conflitos e guerras uns com os outros Nascidos de intermináveis lutas por poder E causando profundos prejuízos Então um dia um líder carismático e poderoso Começa a reunir membros de todas as diferentes raças sob sua bandeira Este grupo diversificado e inédito Começa a crescer em uma influência e popularidade Devido a sua sabedoria compartilhada, amizade e igualdade Porém em algum momento ele cresce tão grande e influente Que estabelece um reino que cresce em um lugar de paz e prosperidade E o líder deste reino é um homem que veio a ser conhecido pelo nome de Joy Boy O objetivo final de Joy Boy é unir todas as diferentes raças E trazer um infinito ciclo de violência e guerra entre eles para um fim Acabar com a segregação e o racismo e criar um mundo de liberdade e justiça Tão indiscutivelmente o que a história de One Piece vai ser no final de tudo Sabemos que Joy Boy estava começando a cumprir este plano Tanto é que ele prometeu aos homens peixes trazê-los para a superfície E dar-lhes direitos iguais aos dos humanos No entanto, com a crescente influência do reino antigo e seus ideias de igualdade e liberdade O reino dos humanos começaram a se sentir ameaçado E então planejaram derrubar Joy Boy 20 desses reinos se uniram para atacar a guerra no reino antigo Mas inicialmente falharam devido a sua imensa sabedoria compartilhada, poder e tecnologia No entanto, quando a guerra parecia estar perdida Eles receberam uma ajuda inesperada Oferecida pelo rei do clã demoníaco Que era desprezada e temida por todas as outras raças Ele ofereceu aos reis compartilhar os poderes de seu povo com eles Afim de transformar a guerra contra o reino antigo E fazer deles os deuses e governantes desse novo mundo Tudo isso, porém, aconteceria sobre uma condição De que ele se tornaria o único rei verdadeiro Governando pelas sombras Cegos pelo poder 19 dos 20 reis Aceitaram o acordo E assim, o rei demônio concedeu a ele Os poderes das frutas do diabo As akumas no mi Um deles, porém O rei de Arabasta Era cauteloso com o poder do clã demoníaco E secretamente decidiu informar a Joy Boy Sobre a vinda da ameaça Ao ouvir sobre os novos poderes de seus inimigos E sua derrota do inevitável Joy Boy decidiu fazer tudo ao seu alcance Para garantir que seu sonho Um dia se tornaria realidade O clã Kozuki Que fazia parte de seu reino Criou os Poneglyphs Com instruções e informações Sobre a verdadeira história do mundo Enquanto isso Usando sua tecnologia avançada O reino antigo criou três armas poderosas Para se opor ao poder das akumas no mi Os poderes de Poseidon Para comandar os poderosos monstros marinhos Herdados pelos homens peixes O poder de Puton Um poderoso navio de guerra Capaz de destruir ilhas inteiras Bem como Uranus Uma arma de poderes conhecido Que pode ter permitido viagens espaciais E finalmente Algum segredo foi escondido em uma ilha Que mais tarde Se tornaria A ilha conhecida como Lough Tale As marés da guerra mudaram repetidamente Com o aparecimento dos poderes das akumas no mi E com a ajuda deles Os reis artificialmente mudaram a geografia do mundo Para garantir seu domínio e posição de poder por séculos E assim O reino antigo caiu E o mundo teve que esperar O retorno de um novo Joy Boy Para assim cumprir o objetivo E unir e libertar todas as raças Galera E essa foi a teoria sensacional Que eu encontrei Para explicar A existência do século vazio E a destruição do reino antigo Se você gostou de vídeo desse modelo Comenta aí Que é para trazer mais informações assim Para vocês Se você gostou do vídeo De toda a história Deixe seu likezão E se você é novo por aqui Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Infelizmente Eu fico por aqui Um abraço E fica com Deus Um abraço